Vai sofrer o carácter Estou indo embora A bola já estava fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não perde perdão E não perde perdão Você foi a culpa da ter esse amor Se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Você foi a culpa da ter esse amor Se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou o meu coração E me deixou no beco sem saída E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não implora E eu sof미 sem saída E eu vou treino e sal всю hora Ouça a frente Música